Olá, somos do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Manaus, Amazonas, e hoje iremos ensinar uma festa de adeus do Esforço, esse tour brasileiro contemporâneo, no qual retomou a tradição portuguesa medieval em um machismo da sobeira. O imprimente é uma peça curta, inspirada em histórias espetaculares e espetáculos populares. Essa que iremos ensinar hoje, me serviu de inspiração também para o terceiro ato do águia compadecida, também de esforçoeira. Na peça, o de texto integral, apresentaremos a seguir, julga-se o pecado da sobeira. Agora para tratar o que se passou a tempo, do cachorro da sobeira que a época cometeu, foi um caso acontecido, não é coisa que eu entendo. Pedro, um homem muito rico, tinha honra de chibarão, tinha mais de vinte e 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 vinte. No campo, os bichos de flor de repente se acabaram, as plantações que faziam nasciam, e os bichos de vinte e 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 vinte Amém. Eu abro minha porta com você a sinogar. Não tenho, porém, o poder para deixá-lo ficar. Recurra logo a Jesus, pois Ele pode salvar. Abre-se as portas do céu, a morada da alegria. Já vem chegando Nossa Senhora Jesus e o Filho de Maria. Mas não posso olhar para Ele, por causa do que eu fazia. Me acuda, meu veículo, a quem sempre me chamar. Refúgio do pecador, pessoas antes de mim, esperança, fé e amor. Ah, você nem ouviu essa grande acusação. Acho que o pai é verdadeiro, não, pede razão. Abra-se a você e passa a sua confissão. Ai, Senhor, por piedade, tenha de mim compaixão pelo dia que nasceu por sua morte e paixão e pelo dia sagrado em sua ressurreição. O que será que faltar? Que é aquela palavra que nunca fez caridade? Que nunca sentiu amor? Mas pode se machucar, se ele ser o mal da dor. Ai, Senhor, se compadeça, é certo, não conceder, não se veja o que lhe diga, pois não posso lhe diga. Manoel, eu tenho pedido, não tinha o que dizer, pois enquanto o dono da terra só fez ofender. No lugar de velho, ela sai de bateria de morrer. Pelo que você me diz, eu não posso me valer. Você me conta fome e não me deu de comer. Você me conta sede e não me deu de beber. Eu estava para morrer, você não foi fritar. Eu estava na cadeira, você não foi o meu celular. Mas quando ele tem que errar, ele é um padre aconselhado. Acho que você vai cumprir esse sacrifário, pois você não fez da vida por gastos percados. Na nossa glória, só ia ter coração cruificado. São Pedro, trouxe este galo para mostrar a você de que a gente tem a visita, de que a gente pode trair mesmo assim contra a mulher. Alma, larga este galo, eu lá dei para a besteira. Mas como você é amigo, vou ensinar a uma lei. Recolra a Nossa Senhora porque ela é boa e padrões. Chamar a Nossa Senhora vai ser mais repetida. Mulher em todos os médicos, vai ter a fim parecida. Pelo jeito que vai ser entende e já está perdida. Ai que estou ficando cega e a cara ficando topa. Pelo jeito que estou vendo, a sentença vai ser topa. Lá vem a compadecida, mulher que continua se importa. Ai Senhora, vigentura, padroeira e o ex-sonoas. Valeu esta agonia e a sorte que me moçou. Pois sempre vi protegido quem recorreu ao seu nome. Pois sempre vi protegido quem recorreu ao seu nome. Agora já vem com a mãe, só pra iludir Maria. Com tantos anos de vida, o nome dela esquecia. Só sabia decorar o nome feio e heresia. Mãe amada me liberte, eu lhe peço a piedade. Sei que gastei de me dividir de luxúria e paridade. Mas espero ser valido, me aguda por caridade. Ele espera ser valido, ele espera caridade. Algo, o que vocês mentiram, eu não posso prometer. Então vai ser algum bem, algum motivo. Eu e ele possam ver. É bem difícil, porém, de salvar o seu coração. Rainha, mãe amorosa, esperança dos vontades. E não desampara nem com suas copas de mão de carnais. E o mais velho é se extrair com muito mais. Filho, você não quer ter medo de curva ou no entro dentro do lugar sagrado, onde eu vejo seu tratamento. E onde você está a chamar de curva durante o tratamento? Mãe, eu me lembro que eu tinha na casa do setão. Estava um pouco, mas também tinha uma oração. E eu ouvi com muito gosto, com o meu joelho e no chão. Isso aqui é a força. Maricela já está puxando a porta, se te mantendo. Eu não sei que o professor Sobalho, você não parece pé. Você não vai tomar cuidado, essa manhã eu não estou com mulher. Linda, eu pego. O que você diz? Ela põe o investigar, puxa de diante para trás. Começa a fazer perguntas que só o advogado faz. Até que aparece coisa que ninguém não trava mais. Meu filho, você é que é que é um custo ao outro filho que eu vim. Parabéns, te posso alvar. Vê esses três pecados, não dá o respeito lá. Como essa tal de Maria, eu juro que nunca vi. Os pedem por interesse, porque vai ver com ele. Mas ela pede por todos, não se cansa de pedir. Essa é a mãe, pede por todos, não se cansa de pedir. Meu filho e meu reino viram, me lhe fazem pedir. Por essa, tira-me corrompida. Não havendo com a paixão, o céu estará perdido. Mas minha mãe, lá deixei a vida, amiga, que ensina a proceder. E a igreja interpretação, caiu meio que não a ver. Isso que é bom português. Loucura que a gente tem o que se sente com mulher. Não sei como se defende mal, não é importância. Mas foi para essa voz onde você teve a sua paixão. Eles passaram no seu peito, suas mãos, seus pés, sangrando sangue divina, até a ressurreição. Mas minha mãe, larga essa alma. Foi muito ruim, criatura. Se eu conseguir, se eu conseguir ensalvá-la, os meus sentidos não seriam hoje. Nós só devemos ensalvar o que a gente procura. Nós só devemos ensalvar o que a gente procura. Eu não tenho a palavra, não é importância. 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 Meu filho, salva essa alma. Tenha dela uma paixão. Se o senhor me condenar, basta dar alegria ao campo. É morrindo por você, por sua morte e paixão. Pois minha mãe, larga essa alma. Fique com ela, e que os outros passam o céu em mim. Fica perto de seu pedido doar na salvação O jeito é a mim ir embora O carne é o primeiro e pior que o bem Que não será o verdadeiro Homem que mulher manda não pode ser justiçado O demônio se retiza lá para sua visão Para que não fique tentando todo o meu povo cristal A quem recorrerá Deus que eu dará na salvação Meu povo, a história é essa Que cantamos na copia Não se perde quem se apega com fé, amor e alegria Ao Santo Nome de Deus, ao Cristo e a vida de Maria Não se perde quem se apega com fé, amor e alegria Ao Santo Nome de Deus, ao Cristo e a vida de Maria